Foram registadas mais de mil ocorrências em Portugal devido ao mau tempo entre a noite de quarta-feira e amanhã desta quinta-feira. A Grande Lisboa é a região mais afetada. Na capital e a redores, a chuva intensa provocou inundações nas ruas e dentro de casas, além de engarrafamentos no trânsito. Houve ainda queda de árvores por causa do vento forte. Esta quinta-feira, Portugal volta a estar sob aviso amarelo e o mau tempo continua até ao domingo de Páscoa. A forte agitação marítima deixa a costa do território continental sob aviso laranja até à madrugada de sábado.